Infelizmente nós recebemos há poucos minutos a triste confirmação galera de que o filhinho de uma querida atriz que inclusive participou de várias novelas, acaba de perder a vida de forma muito difícil, de maneira entristecedora que claro já abala e entristece a todos, após o pior acontecer dentro de sua própria casa a gente já está aqui com essas primeiras informações que ganha as manchetes de principais portais de comunicação aqui por todo o nosso Brasil trazendo detalhes dessa tragédia, a gente tem informações pessoal, inclusive que a atriz teria tentado resgatar o seu filho no entanto, infelizmente não deu tempo, o pai também teria tentado ali fazer o possível para salvá-lo pequeno mas a tentativa galera teria sido em vão, onde infelizmente é confirmado que ele acabou não resistindo e claro, a atriz né, mãe do pequeno, está nessa hora inconsolável e vem sofrendo uma das maiores dores de sua vida notícia triste que chega no dia de hoje e eu trago para você mais detalhes né, de como tudo teria acontecido trago também informações que envolvem o apresentador e editor-chefe do jornal nacional William Bonner aproveito e pergunto para você de 10 a 10, qual nota merece o comunicador? e ainda gente, informações que envolvem Xuxa Meneghel em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas pois bem né pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o nome do apresentador e editor-chefe do jornal nacional William Bonner como a gente sabe, William Bonner assim como demais profissionais do jornalismo vem cobrindo as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul uma grande tragédia que infelizmente vem comovendo e entristecendo o Brasil todo e aí né pessoal, como a gente trouxe recentemente William Bonner que está aí na frente aí da cobertura para transmitir informações ao vivo durante o jornal nacional acabou recentemente sendo alvo de hostilidades enquanto transmitia o jornal nacional no estado a Globo, segundo informações publicadas pelo portal de notícias UI, estaria contratando seguranças a emissora carioca teria tomado essa forte atitude devido aos episódios né, que os jornalistas estão enfrentando fazendo com que a emissora contratasse segurança para todos os âncoras e repórteres envolvidos na cobertura para quem não sabe, o William Bonner foi atacado verbalmente por uma pessoa do estado gaúcho e aí né galera, a principal preocupação da Rede Globo de televisão é que ela estaria temendo né, que essas manifestações que são verbais possam se tornar físicas inclusive o vídeo acabou viralizando, onde né, essa pessoa acaba questionando o William Bonner abre aspas, cadê a Globo dentro da água? tem empresário no Brasil trabalhando mais que o próprio presidente porque a Globo só veio agora aqui gravar porque não teve ninguém dentro da água antes? porque vocês não estiveram com a gente nesse resgate? na hora de botar na mídia é fácil, depois que está tudo seco é fácil falar falou né gente, essa pessoa, um segurança inclusive, que estaria fazendo a escolta de Bonner teria tentado impedir a aproximação desse indivíduo, desse homem porém né gente, sem sucesso ele continuou se manifestando e gravando esse vídeo falando aí, questionando né, o William Bonner e a Rede Globo de televisão abre aspas, eu quero entender o porquê não teve nenhum presidente para brotar aqui depois que o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, o povo do Brasil ajudando aí aparece o pessoal agora pra gravar esse serviço lixo não temos nada a perder, você vai ficar quieto porque é o seu papel você defende o pessoal que não está defendendo a causa a Globo estava transmitindo Madonna quando o gaúcho estava debaixo d'água falou gente, o morador mas e você, o que pensa sobre isso? deixe sua opinião aqui nos comentários e por falar né pessoal, ainda né, nessa tragédia que abala o Rio Grande do Sul a apresentadora Xuxa Meneghel, assim como demais famosos está engajada aí ativamente na onda de apoio ao Rio Grande do Sul onde né, os números da tragédia são angustiante passando né, no número de mais de 100 mortos além também de mais de 100 pessoas ainda desaparecidas utilizando suas redes sociais a apresentadora vem mobilizando doações e enviando suprimentos pra sua região natal pra quem não sabe, Xuxa Meneghel é natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul e tem se dedicado a compartilhar ONGs e organizações que estão mobilizadas pra ajudar as pessoas e os animais da região alagada ela acabou conversando com o portal Revista Quem falou gente, que tá se sentindo né, agoniada com tudo que tá acontecendo em sua terra natal e que se vê impotente diante da dor dos seus conterrâneos abre aspas minha família ainda está lá, mora no sul a maioria das pessoas, meus primos, todos estão lá estou bastante agoniada porque estamos vendo tudo isso acontecer e não consigo enxergar um futuro algo como amanhã acabou não acho que vamos superar esse assunto esse desastre deixará marcas por muito tempo em famílias que perderam não só entes queridos mas muitos perderam suas vidas seus animais suas terras suas histórias isso mexe tanto comigo que tento me colocar no lugar delas fico muito agoniada porque parece que não podemos fazer nada estão transformando essa situação em uma briga política de um lado e do outro direita e esquerda as pessoas não estão enxergando a grandeza do que tá por trás disso tudo que são vidas isso me deixa muito chateada porque o ser humano não está sendo humano nesse momento fico bastante mexida, envergonhada, chateada, agoniada, angustiada tenho vários sentimentos e pior ainda é que vejo que as coisas não vão parar por aí desabafou Xuxa né, bastante triste né gente, como todo o Brasil né pessoal em meio a essa triste situação e essa última notícia que chega galera também é entristecedora do qual uma querida atriz acabou perdendo seu filho após gente um incêndio ter atingido sua residência tudo teria acontecido na madrugada do dia de hoje a famosa que conhecida né por estrelar novelas não teria conseguido resgatar o seu próprio filho que não sobreviveu às chamas segundo informações que foram inclusive divulgada por meio do portal de notícias revista Ken, a artista teria durante a madrugada acordado quando as chamas já atingiam a casa ela então que tinha dois filhos conseguiu resgatar a filha mais velha de nove anos todavia não conseguiu fazer o mesmo com o filho ela teria acordado por volta das duas da madrugada quando percebeu a fumaça dentro do imóvel imediatamente foi atrás das crianças mas o menino pessoal ficou preso né no quarto por conta das chamas seu ex-marido também teria enfrentado fogo em uma tentativa desesperada de resgate e aí né pessoal ele acabou sofrendo queimaduras graves e atualmente né após ter sido socorrido se encontra internado e está em coma e as autoridades suspeitam que o incêndio tenha começado no térreo possivelmente devido a um aquecedor porém as autoridades ainda não descartam que possa ter ocorrido uma pane elétrica o corpo de bombeiros informou através de uma nota que as chamas só foram controladas mais de uma hora depois do início né do incêndio e assim o corpo do menino pôde ser resgatado infelizmente acabou falecendo com apenas 6 anos de idade o pequeno Pedro que era filho da atriz de 48 anos Mariana Derderian que atuou na novela Floribela do Chile trabalhando também em outras obras locais nossos sentimentos aos familiares e amigos adeus adeus e aí